Música 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 Quando esse carro estava funcionando, esse carro também estava funcionando, mas... ...there foi um lugar onde a mulher vai para a cama e coisas assim. E também há uma motoração por esse lado. O que é o nome disso? Pico Cão Grande. Pelo menos nós temos a plantação com a coco... ...no, a paltre plantação. O núcleo é uma grande plantação. Monocultura. Nós chamamos isso. Monocultura. O núcleo é uma cultura de plantas. Então, isso traz um tipo de vida de animal, um tipo de vida de animal. Um tipo de vida de animal, um tipo de vida de animal. E todos os outros animais e animais morrem. O núcleo? Sim. Veja o núcleo. 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 Vamos lá. 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 Então, esse é meu país. Esse? Simão? Sim. Você pode ver que é uma banana. Então, é uma banana. É branca. É branca. É branca. É branca. Bananarepublic, Svêndia. Eu moro aqui. Aqui? Eu moro aqui, mas moro aqui. Você está em Estocolmo? Isso significa que você mora no sul? Estocolmo está aqui. E eu moro aqui. 2 horas. 2 horas. 2 horas em um carro. Obrigado, o Monumento do Equator em São Tomé. Eu estou aqui agora. O que é seu nome? Meu nome é Graciano. Onde você mora? Eu moro em São Tomé. Ok. Este é seu país, certo? Sim, este é meu país. Este é seu Monument. Ok, ok. Ok. Thank you. Thank you, meu pai. Ok. 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 Ok.